Música Olá, o Disque 100 existe desde 2003. O serviço de atendimento telefônico é gratuito e funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. De janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 66 mil denúncias de violações de direitos humanos. Para falar sobre o assunto, convidamos Irina Batti, ouvidora nacional da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, mais de 66 mil denúncias de violações de direitos humanos neste primeiro semestre. O que esse número representa? Acho que primeiro de tudo, ao olhar para os números, acho que ele mostra uma preocupação da população ao usar o serviço e denunciar uma violação de direitos humanos. Isso nos ajuda a desmistificar esse entendimento que muitas pessoas acham que direitos humanos não é algo que é de senso comum, que a população não gosta ou que muitas vezes associado a presos, né, a pessoas que estão na penitenciária. Muito pelo contrário, né? O Disque Direitos Humanos nos revelam que a população aceita, gosta e todos os anos referenciam esse serviço com um número muito grande de denúncias relatadas ao Disque 100. Em relação ao conteúdo, né, que tipo de denúncias chega até vocês? Bom, nós trabalhamos com todos os tipos de violações de direitos humanos, mas a gente tem um foco especial para algumas populações que são de atribuições, obviamente, da Secretaria de Direitos Humanos. Criança e adolescente é quem recebe mais denúncias, é quem registra mais denúncias, seguidas de pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, população LGBT, enfim, ciganos, quilombolas, indígenas e qualquer outro tipo de violação. Mas esses são os grupos principais. E foi nessa ordem que houve mais denúncias agora no primeiro semestre de 2015? É, mais ou menos, né? Na verdade, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, LGBT, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua. Essa é a ordem de registro de denúncia. E chamou atenção esse resultado? Chamou atenção para pessoas idosas, né? Porque nós tivemos um aumento de aproximadamente 20% do registro de denúncia, 16% a 20%, com um tipo de violação que tem cada vez mais despertado a preocupação da Secretaria e de todos os órgãos competentes, que é abuso econômico e financeiro. Ou seja, quando alguém se apropria da aposentadoria, do cartão de recebimento do benefício social, da pensão, enfim, de algum recurso financeiro ou até mesmo de um patrimônio do idoso ou da idosa em prol de algum benefício. Às vezes a gente até entende que há famílias onde o único recurso que mantém aquela família é a pensão ou aposentadoria que o idoso ou idosa recebe. Mas isso não significa que a família deve reter aquele recurso, né? E privando o idoso ou a idosa de, por exemplo, um convênio médico, uma assistência à saúde, medicamentos, alimentação, inclusive lazer. Agora, Irina, quem é que faz essa denúncia? Você já estudaram o perfil dessas pessoas que ligam para vocês para poder fazer algum tipo de denúncia? Quem são essas pessoas? Para cada módulo é um perfil diferente. Por exemplo, LGBT e pessoas em situação de rua, a maioria das pessoas que denunciam são desconhecidos da vítima. Então são pessoas que ou souberam daquela violação, ou presenciaram, mas não conhecem a vítima, e preferiram acionar o Disque 100, né? Para solicitar um acolhimento imediato àquela pessoa, do que às vezes acionar uma viatura da polícia, porque talvez ficou com medo ou algum receio. Então, para esses módulos, em geral, são pessoas desconhecidas. Já para crianças e adolescentes, a gente recebe um número considerável de denúncias que são as próprias vítimas, que denunciam, né? As crianças, as adolescentes, e para pessoas com deficiência e pessoas idosas, geralmente, ou vizinhos ou pessoas da família, pessoas que conhecem a vítima. Agora, é importante lembrar que não é preciso se identificar ao fazer uma denúncia. Isso aí é importante porque é uma certa proteção, né? Exato. Além de não é preciso se identificar, pode ser anonimato, às vezes há pessoas que querem se identificar, mas solicitam o sigilo, né? Do seu dado, enfim, para que a gente não passe ao órgão que vai investigar e vai receber aquela denúncia, quem é que fez a denúncia. Isso para garantir, obviamente, uma proteção, mais do que tudo, à vítima, né? Porque às vezes, inclusive, o anonimato garante a proteção àquela vítima. O que acontece quando se faz a denúncia, né? Para onde é que ela vai? Qual o caminho que percorre? Essa é uma pergunta muito interessante e que nos ajuda muito, porque muitas pessoas acham que, ao ligar no senso, somos nós mesmos que pegamos a denúncia, vamos até o local investigar, ver se de fato é verídico ou não. Na verdade, a gente recebe a denúncia para cada tipo de população, né? Nós temos uma lei específica, por exemplo, criança e adolescente. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que dá ao Conselho Tutelar, à Delegacia de Proteção, Criança e Adolescente e ao Ministério Público, as prerrogativas de proteção e responsabilização. E aí, esses órgãos recebem a denúncia e verificam em loco, cada qual com a sua atribuição, o que está ocorrendo e tomam as medidas cabíveis. Qual a importância desse serviço hoje? Como é que era antes, né? Quando não estava disponível? Antes desse serviço existir, nós falamos de uma demanda reprimida, ou seja, nós tínhamos poucos canais de denúncia, em geral eram as próprias delegacias, que as pessoas iam lá e registravam uma ocorrência, e que muitas vezes acabavam expondo mais a vítima, até mesmo se expondo e se tornando também vítima de uma violação. Então, o Disque 100, ele é um canal que, como ele é gratuito, 24 horas, e recebe ligações de qualquer tipo de telefone, então, se você está no meio da região amazônica ou na região sul, é só pegar um telefone, ligar e você registra imediatamente. E, ao receber uma denúncia, por exemplo, se for uma criança ou um adolescente, diferente da maioria dos órgãos, é dada toda a credibilidade àquela criança, com técnicas, inclusive, de acolhimento específico à denúncia, quando é uma criança, para poder tirar dela exatamente o que está acontecendo e valorizar aquilo que ela está contando, né? Não considerando que possa ser uma brincadeira de criança, ou uma mentira, ou um trote, até porque nós não trabalhamos nessa expectativa, nessa prerrogativa de que recebemos trote, né? Até porque a história, nesses anos todos, já nos mostrou que, por trás, até mesmo de um trote, há uma vítima de violação, que, às vezes, é por um trote que acaba nos pedindo socorro. Então, o recado que a gente sempre dá é que o Disque Direitos Humanos é um canal de socorro, né? De dizer o que está acontecendo e nós fazermos com que um órgão chegue o mais rápido possível naquela vítima. Essa ferramenta, enfim, esse serviço é importante também na formulação de políticas públicas, porque você, de uma forma ou outra, você faz uma radiografia do que está acontecendo, né? Exatamente, né? Então, quando a gente faz os nossos balanços, a gente entrega as áreas da secretaria, da pessoa idosa, da LGBT, criança, adolescente, essa radiografia, um diagnóstico de onde estão as violações, qual região, qual tipo de violação mais registrada, por exemplo, exploração sexual, se é violência física e assim sucessivamente, e a área, pensando nisso, elabora melhor as suas políticas, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos aquele caso do menino Bernardo e os nossos dados subsidiaram, né? A nossa área a negociar com o Congresso Nacional a aprovação de lei, né? Inclusive, uma das coisas que mais ajudaram ali foram a própria... as denúncias que as crianças faziam, né? Nós disponibilizamos algumas delas, obviamente, protegendo quem estava denunciando, para que as pessoas viram que era corriqueiro, infelizmente, a violência física, né? Como castigo cruel, né? Não como educação, como muitas vezes algumas pessoas equivocadamente pensavam. Bom, fazendo então uma radiografia do Brasil, né? Que região mais procurou o Disque 100? Em números absolutos é a região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que lideram o registro de denúncias. Mas quando a gente divide por 100 mil habitantes, o Distrito Federal é a região, é o estado que mais... a unidade da federação, né? Que mais registra denúncias. Isso nos mostra que a população do Distrito Federal conhece o Disque 100, né? Se apropriou dessa ferramenta e utiliza diariamente, comunicando as violações de direitos humanos que ocorrem aqui na cidade. E quem mais utilizou? Quem menos utilizou, quer dizer? A região norte, infelizmente, ainda é a região que menos utiliza, obviamente, ainda é a região que tem menos acesso a telecomunicações, enfim, as telefonias, etc. Então, há por parte da Secretaria de Direitos Humanos uma necessidade de investimento em campanhas com as parcerias dos estados naquela região para a divulgação do nosso canal. Então, um olhar especial para aquela região, né? Exatamente. Bom, o que balanço a gente pode fazer da atuação do Disque 100 desde que ele foi criado? Bom, o Disque 100, ele foi criado como um Disque Denúncia Nacional, né? Especificamente para crianças e adolescentes. E mais específico ainda, no enfrentamento à violência sexual. Com o passar dos anos, a própria experiência do Disque 100 mostrou que essa disponibilidade de um canal, né? Que as pessoas possam usar e comunicar violações de direitos humanos era uma experiência muito positiva. E aí, obviamente, outras populações nos demandaram a Secretaria de Direitos Humanos. E a partir de 2010, ele se torna Disque Direitos Humanos e recebe, né? Comunicações de violações de todas as populações. E o recado que a gente sempre gosta de passar relacionado à nossa história é que é um canal que tem credibilidade com a população, que é reconhecido pela população e aceita, inclusive, sugestões da população, né? Então, todas as nossas melhorias, mudanças, enfim, muitas vezes são a própria população que usa o canal, que nos fornece essas informações para a gente cada vez mais prestar um serviço adequado à necessidade da população brasileira. Quais são as metas, enfim, os desafios para esse serviço? Nós temos agora uma meta de transformar o Disque 100 no que nós estamos chamando carinhosamente de Clique 100, né? Cada vez mais os brasileiros têm usado os computadores, os smartphones. Então, nós estamos em estudos, né? Para desenvolver um aplicativo, onde a pessoa, de igual maneira, que faz pelo telefone, né? Vai pelo aplicativo e comunica uma violação de direitos humanos, né? A gente está agora nessa fase de estudo para comunicar o aplicativo ao nosso sistema de registro-denúncia, para não ter o retrabalho, né? De depois, uma mesma pessoa pegar a denúncia e refazê-la como se fosse um atendimento telefônico. Então, essa é a meta para os próximos dois anos e também levar o Disque 100 para as redes sociais, né? Porque a gente percebe que também há um uso excessivo das redes sociais hoje em dia e esse uso excessivo, infelizmente, tem transformado alguns desses ambientes num ambiente de violação de direitos humanos. Então, nós lançamos agora em abril o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet e desde em São, nós também estamos atuando, recebendo denúncias de violações também nesse contexto. Tá certo, Irina. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Bem, outras informações em www.sdh.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.